Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu queria falar a respeito do perguntas e respostas que eu pedi para o pessoal que está inscrito no canal me sugerir perguntas e eu vou responder a respeito de aquarismo. Mas antes, vamos mostrar esse cabra safado que está aqui no chão. Esse safado aqui, safado aqui, mas eu tenho um gato, não posso criar peixe não aqui. Esse gato aqui é lindo, não com peixe nenhum, está vendo? Vamos lá para o que interessa. Bom galera, quer uma pipoquinha aí? Eu ofereço uma pipoquinha a vocês. A primeira pergunta vai, que a pessoa que me enviou, é o Thales. Boa noite Thales. Ele mora lá na Caixangá a respeito da seguinte coisa. Eu queria saber quanto tempo é para trocar a água mineral. Bom, você vai trocar a água mineral a partir do momento que os peixes estiverem nadando na superfície, sem oxigênio, vocês vão lá e trocam a água. Faria uma semana, 15 dias, um mês, independente da bomba que você estiver usando. Você vai poder passar bem mais tempo, entendeu? Sem trocar a água. Por exemplo, troque a água de 15, 15 dias. Assim que a água estiver suja, você vai lá e troca, beleza? Aqui vai Gordinho Lugareto, que eu me esqueci o nome dele, mas está escrito assim. Quais peixes que podem ser criados sem precisar de bomba? Bom, os peixes que podem ser criados sem bomba é Tricungate, Beta, Colisa. São peixes que não precisam de bomba, ok? Pode criar aí sem bomba, tranquilo. O Carlinhos me perguntou, Davi, vai lá a minha pergunta. Peixe King ou Telescopos são peixes carnívoros? Pois eu comei os meus peixes espada-sangue. Depende. Japonês e espada-sangue. Japonês, King, é um peixe onívoro. Ele não come outros peixes. Ele é um peixe que também não come espada-sangue. Eu não sei como é que pode ter acontecido esse fenômeno, mas é estranho de se dizer, porque se você perguntar a qualquer aquarista, eles vão dizer que não come, entendeu? Ou seja, japonês, que não é carnívoro, é onívoro. Ou seja, ele não come outros peixes. Bom, galera, são essas as perguntas. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir, compartilhar, dá um joinha. E aperta no botão do sininho de notificação, ok? Um abraço, galera. Boa noite.